Nas lojas Cibara, jeans é tudo, tudo é jeans Jeans masculino e feminino, a partir de 49,90 Jeans todos usam de um jeito ou de outro Lavar folgado, desíper ou botão De noite ou de dia é sua companhia Cai bem se for com brilho, manchado ou surradão Aqui jeans é tudo, tudo é jeans Jeans a partir de 49,90 Em até 8 vezes fixas Só aqui, nas lojas Cibara Cibara